tá vindo bastante espingarda cara isso aí é muito top galera beleza galera bem vindos a mais um vídeo você está no canal gringo pro play e pode ficar bem contente você não é o único feio nessa terra então galera para quem tinha curiosidade mesmo de me ver né que eu faço os vídeos só falando então tem muitos que não acaba não sabendo como é que eu sou então tô aqui ó é primeiramente que nada eu queria desejar um feliz natal feliz natal para você para sua família para todos os inscritos aqui eu queria desejar um feliz natal e galera já batemos quatro mil inscritos sou grato demais por isso aí tá vocês não têm noção é o que que isso significa para o canal eu criei o canal há três meses atrás e nunca imaginei que poderia bater tantos inscritos em um período de tempo tão curto então já pedindo para você se você for novo no canal e não for inscrito ainda desse aqui embaixo e se inscreve no canal eu lanço vídeos de bugs é direto eu tento sempre lançar vídeos de dedicas vídeos de gameplays então se você quiser ficar por dentro do jogo e das novidades se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e já vai deixando o like no vídeo galera já são muitos inscritos quando o canal é ele estava com 100 200 300 inscritos é era 20 30 comentário eu respondia de boa só que com 4 mil inscritos tem vídeo meu que já tá com 21 mil visualizações é muito comentário galera desculpa para você que você fica pedindo para eu mandar salve só que eu não tô conseguindo galera em muito comentário mesmo é aquele vídeo meu é do bug da moto que bateu mais de mil comentários eu respondi todos eles está eu fiquei uns dois dias só respondendo comentário e galera eu não consigo uma semana depois que eu posto o vídeo ir lá e responder os comentários é muito comentário é muito vídeo então realmente tá ficando complicado eu peço para você que você não fique chateado por causa disso aí por isso que eu sempre peço no começo do vídeo e no final do vídeo eu sempre posto lá o nosso grupo do facebook galera eu tô sem por cento ligado no grupo do facebook eu tô lá direto então se você quiser falar comigo se você quiser tirar alguma dúvida com outros jogadores mais experientes entra no grupo do facebook o link vai estar na hora só olha só bem na hora que eu tô gravando como tava falando é eu tô direto galera no grupo do facebook eu tô lá direto praticamente todo dia então se quiser falar comigo se quiser tirar alguma dúvida eu vou conseguir atender bem melhor pelo grupo do facebook do que aqui nos comentários lógico comenta aqui embaixo é sempre bom e sempre que eu puder eu votar respondendo os comentários tem comentários ali galera que eu fico me afinando na hora que eu tô respondendo ali ó é comentários que eu me afino vocês deixam cada comentário ali embaixo que cara é muito show isso aí então sempre comenta é muito legal vocês deixarem os comentários as opiniões de vocês mesmo às vezes sendo críticas mesmo é aquele pouquíssimo é de pessoas que deixa xingamentos que sempre vai ter não adianta mas mesmo mesmo deixando xingamentos pode comentar não tem problema se quiser dar dislike em algum vídeo pode dar sempre vai ter aquele mínimo que sempre dá dislike não tem problema é mas o importante é a gente interagir então sinceramente tá muito grato pelos quatro mil inscritos e para comemorar os quatro mil inscritos galera eu tô abrindo a 70 caixa do vendedor tá nenhum youtuber abriu tanta caixa do vendedor como eu tô abrindo nesse vídeo tive mais de dois meses e pouco juntando as caixas é deu muito trabalho mas tá ali fica com o vídeo fica com Deus e muito muito obrigado por você fazer parte do canal eu já peguei a textura a textura natalina aqui sinceramente tá eu só peguei o por pegar tá porque não eu vi umas fotos da moto pintada sinceramente não curti nem um pouco tá eu achei ela muito feia e eu não entendo algo porque que a textura da caveira pede 20 tinta branca e essa textura que viria a ser branca mesmo pede só cinco que viagem vai entender cara essa que viria entrou demais velho depois eu fico reclamando e a galera fica cara não tem como não reclamar velho aqui filho trola demais mano eu peguei o chapéu e o agassalho aconselho vocês pegarem que na minha opinião eu acho que vai ficar tá peguei essa torre de chule né ali pra pra farmar depois e eu acho galera que as armas vão ficar tá então pra garantir eu já guardei essas armas aqui aqui se ficarem beleza se não ficarem mais do que eu ter jogado umas umas placas de ferro não vai ser mais do que eu ter que farmar de novo ali ferro bruto não vai ser mas tomar aí que realmente fique tá que se ficar vai ser muito top depois eu vou fazer um vídeo e matando o bichione só de esse cachado de gelo aqui ó e de sinalizador né ou se você tiver alguma ideia melhor do que que eu possa fazer com essas armas natalinas deixa nos comentários ali que eu vou ler e vou ver que que eu faço ali então sem mais enrolação vamos mesmo pro vídeo eu fiz dois baú galera de 35 espaços cada um deles tá pra quem não sabe eu tô juntando essas caixas a mais de dois meses e agora que eu consegui completar e como presente de natal eu vou ter dois baú de 35 espaços lotadinho de arma cara olha só que coisa top custa tá custa juntar a vontade de abrir é grande mas em compensação cara eu vou ser o único youtuber que abriu 70 caixas do vendedor mano é muita caixa velho tomara que venha arma boa então vamos lá desejem sorte pra mim e vamos começar a abrir ó vamos começar por baixo beleza vamos abrir esse aqui ó opa uma glock é devastador pançudo e meio lixo mas tá de graça tá de graça a nada aí já começou a trollagem velho opa agora eu gostei uma katana vamos lá racha cuca tá valendo vamos lá facão cara não não vem facão velho facão é o fabrico devastador pançudo fabrico me dá arma que não dá pra fabricar velho ou que seja caro pra fabricar mano puta merda puta merda tá vamos lá não aí é troll né velho tá mais uma glock vamos lá é galera eu acho que o jogo vai 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 começar a me trollar pesado agora velho tá que merda mano vamos lá vamos lá é é muito troll velho cara só vai vir facão agora mano só porque eu falei velho é tá vamos lá vamos lá vá mano não acredito velho opa agora começou a melhorar vamos lá vamos lá vamos lá tá tá melhorando tá melhorando cara é muita caixa velho mas também é muita trollagem olha só cara que sacanagem velho só devastador pançudo cara bom até que enfim né uma massa de serra pelo menos ali é mais uma espingarda aí já já tá compensando vamos lá facão opa gostei vamos lá ih cara esse devastador pançudo tá me trollando velho mais uma glock vamos colocar ela aqui pra baixo já pra depois ver aí quantas quantas que peguemos né opa gostei vamos lá vamos lá vamos lá já são 5 espingarda galera mais um rachacuca opa 6 espingarda não 5 é agora é que são 5 é que eu peguei a minha arma aqui nada a ver não entendi não entendi o que que deu aqui ó eu não entendi o que que deu aqui galera eu acho que eu peguei sem querer mas não faz sentido o que que aconteceu não você é burro cara que loucura como você é burro mais uma ah tá eu equipei tá 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 eu viaxei tá viaxei eu acabei equipando a espingarda viaxei 5, 6, 7 espingarda cara muito top 7 espingarda vamos ver aqui os os devastador pançudo cara esses devastador pançudo aqui foi muito troll velho porra mano poderia ter vindo qualquer outra coisa cara mas devastador pançudo velho fala sério mano olha só que troll cara 5, 6, 7, 8, 9 devastador pançudo cara mas tá tá bom pelo menos 7 espingarda duas massas de serra katana veio ali umas 3 3 katana e facão veio 4, 5 veio 6 facão cara e uma m16 né pra ser praticamente tudo de graça tá bom cara pelo menos eu vou conseguir invadir o bunker ali veio aqui 4 4 glock e vamos para a próxima caixa deixa eu comer aqui pra não morrer de fome e cara eu vou começar aqui por cima tá que já vi que começar por baixo não me deu muita sorte não então vamos lá opa oh começou bem foi só mudar a sequencia que já começou bem katana não tá mal oh vamos lá vamos lá opa vamos lá que filho vamos lá me ajuda que filho vamos opa tá valendo tá valendo vamos lá vamos lá katana vamos lá haha caraca mano gostei velho tá vindo bastante espingarda cara isso aí é oh isso aí é muito top galera vamos lá vamos lá espingarda olha só caraca velho tá valendo tá valendo tá valendo também só não me dá só não me dá a porcaria do devastador pançudo é a única coisa que eu te peço não me dá essa merda me dá um facão um facão me dá não me dá devastador pançudo por favor puta puta que pariu cara hahaha hahaha ah não tá me trolando velho tá tá valendo tá valendo tá valendo eu tava com raiva agora já não tô com tanta raiva não então tá valendo vamos lá vamos lá deixa eu empurrar essas aqui pra cima vamos lá hahaha agora sim vamos lá tá bonito cara tá valendo tá valendo oh pode vir não tem problema nenhum não tá valendo também ho 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 cara tá vindo espingarda pra caralho mano opa gostei gostei também caraca mano a melhor caixa o melhor baú foi esse velho gostei também tá valendo tá valendo ih já já cagou já ferrou já tinha que ferrar né tá tá valendo fazer o que né tá valendo também tá valendo vamos lá opa gostei vamos lá tá mais ou menos tá valendo mais do que valendo caraca espera ah não né tá me trolando que vem na hora que eu tô abrindo a porcaria das caixas tinha que vir a porcaria de um zumbi né caraca galera olha só o tanto de m16 velho caraca mano veio muita arma de fogo cara veio uma caixa inteirinha de 35 espaços só de arma de fogo cara olha só caraca velho caraca velho vou te contar tá vou passar esse facon pra aqui esse facon pra aqui esse facon pra aqui e vamos botar um devastador aqui mas olha só veio 5 10 15 20 25 30 31 arma de fogo cara valeu muito a pena nossa é muita arma galera tá louco olha demora sim demora mas em compensação eu fiz um arsenal cara e fora das outras caixas que eu já tenho de arma tá que eu tô com umas 3 caixas lotadas de arma tá caraca mano compensou muito muito mesmo então tá galera o vídeo foi esse aí espero que vocês realmente tenham gostado espero que fiquem contentos ali porque vocês viram que você não é o único feio nesse mundo tem um gringo de feio também tá se vocês gostaram do vídeo que eu apareço e vocês quiserem que eu apareça mais deixa nos comentários ali que eu vou tentar começar a gravar com a minha imagem do lado tá vai dar um pouco mais de trabalho para gravar e para editar sim vai dar um pouco mais de trabalho mas se vocês quiserem eu posso começar a gravar desse jeito beleza um feliz natal de novo para todo mundo não se esqueça de entrar no grupo do facebook o link vai estar na descrição desse vídeo aqui e tamo junto galera até um próximo vídeo falou